Você está com a pele oleosa, cheia de acne, com manchas de acne, está com a pele sensível, você está sentindo seus poros cada vez mais abertos, dilatados, você tenta disfarçar com a maquiagem, mas nem assim está resolvendo muito. A maquiagem dura menos tempo do que o necessário, do que o mínimo que você espera, a oleosidade começa a escorrer do teu rosto ao longo do dia, as pessoas notam, você sabe que as pessoas notam, você tem gasto seu dinheiro com alguns cremes que dizem que faz efeito, mas não tem sido efetivo, com médicos indicando cremes e produtos caros, que também não estão resolvendo, sendo que pode ter um elemento, um produto, muito mais acessível, perto de você, mais em conta, que dura mais, e que dura mais no seu rosto, fazendo com que a tua oleosidade fique controlada por muito mais tempo, que seja fácil de aplicar, que você possa levar na bolsa, e que dure bastante, como eu disse, você pode aplicar no escritório, no carro, no ônibus, em qualquer lugar, é muito simples, muito fácil. Se eu te disser que esse produto é uma água, mas não é uma água qualquer, é chamado de água termal, e água termal, você pode ter ouvido alguma coisa, que pensa lá naqueles banho, naqueles parques, nas termas, caudas novas, termas aqui de São Paulo, ou de algum outro estado, mas são águas diferentes, a água termal que eu estou falando, é possível envasá-la em aerosol, você levar na sua bolsa, e utilizar em qualquer lugar, e ela não perde as propriedades, o que eu quero dizer, é que, essa mesma água, que você retira na fonte, ela vai ter a mesma qualidade, do momento que você for utilizar, ou seja, ela não vai perder a qualidade, depois de um determinado tempo de envasada, não. Essa água, ela tem a capacidade de diminuir os poros, controlar a oleosidade, diminuir manchas de pele, fazer a sua maquiagem durar mais, controlar a oleosidade, além de muitas outras, muitos outros benefícios. Essa água termal, ela está sendo utilizada para tratamento de queimados, na Universidade Henrique Morumbi. Ela é usada em clínicas estéticas, para potencializar os tratamentos estéticos, como microagulhamento, como laser, para minimizar os efeitos da limpeza de pele, que deixa a pele vermelha, para ajudar no tratamento de pessoas que têm rosácea, que têm dermatite, psoríase e outras enfermidades. Mas ela pode ser usada por qualquer pessoa que queira ficar com a pele livre de oleosidade, com os poros minimizados, que queira diminuir o efeito do tempo no rosto, uma vez que essa água é rica em antioxidantes. E antioxidantes são aqueles elementos que combatem os radicais livres, ou seja, ele evita que a sua pele envelheça mais rapidamente. Ela controla isso. Ela estimula a produção de colágeno e elastina, que dão sustentação à pele do rosto, que hidratam. Ela hidrata de forma diferente. Ela hidrata profundamente. E ela não escorre. Diferente de outras águas que estão sendo vendidas aí no mercado, a um preço absurdo, às vezes você pode até achar barato, e dizer, ah, essa aqui é baratinha. Mas é a mesma coisa que pegar uma água da torneira. A água termal que eu estou falando, ela vem de 354 metros de profundidade, que equivale mais ou menos a um prédio de 118 andares. Você calcula a dificuldade de fazer essa extração, de fazer essa perfuração e tirar ela lá do fundo. E por que é tão profundo? Para pegar a água mais pura nas rochas vulcânicas. Ela adquire esses antioxidantes que vão ajudar no tratamento da pele de muitas pessoas. A água termal que eu estou falando é essa aqui. A liote. A liote é envasada naturalmente. Não é colocado nenhum aditivo químico. Não é colocado álcool. Não é colocado petrolatos. Não é colocado nada de química nessa água. É colocado apenas um gás para fazer com que ela saia desse tubo. E por que é envasada nesse tubo? Para garantir que não vai entrar ar, que não vai entrar nenhum tipo de contaminação, que ela vai chegar nas tuas mãos da maneira mais pura possível, da mesma forma como Deus providenciou ela na natureza. E você basicamente aplica assim. Veja. Ela não escorre como as outras álulas. Ela meio que gruda na pele. Ela é absorvida pela pele rapidamente. Hidrata profundamente. Controla a tua oleosidade. Diminui os poros. Estimula a produção de colágeno e elastino. E tudo isso por um valor ínfimo. Um frasco desse dura até mais de dois meses. Se você dividir por 60 dias, custa menos que um cafezinho para você levar um spa na tua bolsa e tratar a sua pele em qualquer lugar que você esteja. E tratar a pele é fundamental. A pele do nosso rosto, do nosso corpo, é um segundo cartão de visita. Você sabe disso. Então, trate a sua pele como você merece. Como ela merece. Use produtos de qualidade. Liote Água Termal. Quer uma pele top? Use Liote.